Fala galera nesse vídeo que eu quero te ensinar como ver aí o teu histórico do Facebook é um histórico aí é completo você vai ver curtidas você compartilhou tudo certo já vou direto ao ponto então você acessa aí o aplicativo Facebook do lado aqui vai ter os três sem pontinho que a tua foto do perfil você clica em cima e aqui tá aqui você vai acessar configurações e configurações de privacidade que vai estar aqui configurações de privacidade vamos lá é que agora você vai acessar configurações novamente depois você vai descer até lá embaixo e vai procurar por sua atividade que aqui está aí você clica em registro de atividades pronto aqui já você já consegue ver por exemplo suas publicações gerenci suas publicações se você clicar em cima como você vai ver suas publicações atividade na qual marcaram você gerencia marcações você vai ver pessoas que te marcaram publicações interações como curtidas comentário tudo você vai vir aqui em gerenciar interações ou você pode estar descendo lá e ver histórico de atividades clica aí em cima e você vai ver todo o teu histórico de atividade aqui dentro do Facebook é bem simples é bem rápido vejo vídeo com atenção aí que você vai conseguir espero que você goste desse tutorial comenta abaixo desse vídeo e se funcionou se deu certo aí para você beleza finaliza o vídeo aqui e aí Obrigado.